Aí galera do meu canal Amante da Sabedoria mais um dia Se você gostar do vídeo, compartilha Não deixe de se inscrever no meu canal Assim mostra que vocês estão gostando do conteúdo E ajuda a fortalecer a gente aí no canal Entendeu? Aqui é a Igreja Católica do Morro da Glória Em 1878 a Companhia União Indústria Doou ao culto católico a colônia alemã dos imigrantes Um terreno A primeira igreja foi consagrada Em agosto de 1879 Por volta de 1920 A igreja não comportava aumento de fiéis A essa igreja católica aqui Entendeu? E no terreno ao lado Existia em 1860 Um cemitério Onde enterravam os católicos e os cristãos Os evangélicos Eles não enterravam junto Em meados de 2000, em outubro A igreja foi tombada em patrimônio histórico É muito chique, né? Quem gosta de casa antiga Fazenda antiga, essas coisas É muito maneiro Vamos lá no cemitério Vamos ver a igreja Vou dar uma olhada aqui na igreja Vou mostrar Ela foi... Deixa eu ver se eu posso chegar ali na entrada da porta É muito chique, né? Os caras que faziam as igrejas antigamente As casas antigamente Tudo em pedra lá As ruas, tudo em pedra Olha lá como que era feita As ruas, tudo em pedra Hoje em dia você não vê isso mais Em casa, igreja, 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 essas coisas Tudo em pedra Olha como que é o muro Os caras faziam antigamente Hoje os pedreiros estudaram e não sabem fazer quase nada Os pedreiros de hoje Estudam Os engenheiros Olha só como que é a arquitetura da parada Parece que é as coisas medieval, né? Agora vamos lá no cemitério e dar uma olhada lá Engraçado, é muito símbolo Agora que eu estou vendo aqui, olha lá A porta parece aquelas... É... É aquelas carroças antigas, medieval, olha Parece que é esse escudo Dos vikings Maneiro demais, né? Olha lá, a paróquia redentorista Da glória elevada Um hino louvou ao Pai Pelo seu centenário 1894 a 1994 80 anos depois da construção A memória Agradecida ao paróquiano Ampla reforma Em agosto Que maneiro demais, né? Chique, tá? Para quem gosta de casa antiga Igreja antiga Agora vamos no cemitério e dar uma olhada Parece que esse castelo é medieval, né? Igreja aqui do Morro da Glória Giz fora Ficou legal aquela cruz lá em cima Na entrada da porta Ficou legal demais, muito top, tá? Muito top Vamos lá conhecer o cemitério Cemitério aqui do lado Tem duas Símbolo de leão ali Antigamente o símbolo de leão significava força Poder Autoridade Quando eu via um leão assim na casa Significava força Poder Ali Aqui E ali O cemitério da igreja Nem sabia Eu moro tantos anos de fora Eu não sabia que tinha cemitério aqui Foi um colega meu que falou Com licença É, cemitério da Deve ser a Angélica Da Confissão Luterana Tá faltando Acho que deve estar faltando coisa Quer aquela capela? Daqui a pouco a gente vai lá Daqui a pouco eu vou lá Vamos no cemitério primeiro Nem sabia que aqui tinha cemitério Gente Olha Ele parece com Com o Municipal Daqui de Rio de Janeiro Só que ele é limpinho, né? Apesar que lá também é varredinho limpinho também Olha o tamanho disso Olha Quantas gavetas que tem aqui Igreja Católica Aqui eram enterrados os católicos e os evangélicos Entendeu? Separado Olha Esse arcado que vamos ver É, parece que eles É Cemitério europeu, né? Que passa em filme, né? Aquele cemitério É Porque eles lá de É europeu, né? Igualzinho, né? Quando passa em filme Olha lá Legal, tá? Pra quem gosta de meter aqui Isso aqui Olha Olha o tamanho dessa Essa lápis aqui Caralho Me deu medo, hein? Cheio de túmulo ali Cheio de De lápis ali dentro Me deu medo, hein? Mentira Mentirinho Mas é aquela bolsa que chega com a cara ali, ó O tamanho dessa lápis Legal esse portão aqui, hein? Gostei do portão É Tem umas cruz ali É Tem um monte de lápis ali, hein? Eu vou subindo Vamos subindo Vamos subindo Pra gente ver se tem mais coisa Pra cá, pra cá, pra cá Vamos ver o que tem mais Família Grambela Grambeca Carambeca, porra Sabe ler, não? Ué, cemiteiro Vai até lá em cima, lá Vamos ver o que tem mais Ali Aquela é grande, hein? Parece uma capela Não é uma igreja Aquela, hein? Simplo aqui Parece que é Simplo maçônico, hein? Sei não Essa Obelisco Deixa eu ver se tem algum sinal maçônico Não tem Não tem Mas o obelisco aqui Parece Pô, que esse passarei é bonito pra caralho, tá? Ele parece uns curvos Acho que é corrupião Um obelisco aqui, ó Acho que ela deve ser maçônico Sei não Não sei te formar, né? Mas com o obelisco em cima Top, tá? Vamos ver mais pra cá Vamos ver se tem alguma simbologia de alguma coisa Mais pra cá Ué, e esse aqui Foi a primeira pessoa enterrada aqui Parece um parquinho Nossa, o cemitério é grande também, hein? Vamos naquele ali em cima ali pra gente ver o que tem ali Pera Parece uma igreja, né? Caramba, mora tantos anos de fora Eu não sabia que tinha isso aqui Se eu soube, eu tinha vindo aqui feito Mais vídeo aqui Olha Não sabia, não Tem espaço aqui ainda Tem espaço aqui ainda Pô, tem mais lá pra cima, velho Vamos lá ver, vamos lá ver Curiosidade matou um gato O que é isso? Ah, aqui não deve ser coisa Aqui deve ser algum lugar É É pra fazer via lora, alguma coisa É, enterraram bastante gente aqui, hein? Ó Ó Enterraram bastante gente aqui, hein? E agora, onde que eu passo? Ah, vou pular aqui mesmo Ué, grande pra caralho, velho Maneiro, hein? Olha só como ficou legal Ah Não sei se é pinheiro, como chama isso Ficou legal pra caramba, hein? Certinho Tô vendo outra coisa Tô vendo pé lá em cima De De Esqueci É grande, hein? Pô, que maneiro, hein? Parece uma criança mesmo Olha aí Fazendo barulho aí pra cima Aí Quem tá aí? Pô, achei que era o Elvis Presley Ali na foto Fica brincando, assim não é foto Olha aquele ali grandão, hein? Ele é top É bonito É bonito também Hoje em dia não enterra mais ninguém aqui, não Você enterra no municipal ou no Parque da Saudade É top O zelador aqui da Calunga, que menor aqui, falou que enterra ainda gente aqui Faz enterra ainda de pessoas ainda Pô, tem Muitos anos que eu moro em Gisfora Eu não sabia que existia isso Cemitério aqui Gisfora é muito grande, cara Gisfora tem muita coisa que Que a gente não sabe, cara Às vezes vem pessoas de fora Falar com a gente que Que tem alguma coisa aqui Em Gisfora É grande, tá? Olha que maneiro essa Essas avinhas Chique, né? É, ali acaba, né? O muro ali acaba É, vamos ver aí Vamos Descer ali reto Ali e ver o que tem lá embaixo Vê o que tem lá embaixo Caso ali de frente para o futuro Caso ali de madeira Madeira pra caralho De frente para o futuro Olha lá O muro do imperador Bem em cima lá Castor lá O muro do imperador Vamos descer reto Vamos ver o que tem aqui A tumba lá parece um castelinho, né? Parece um castelinho medieval Parece um castelinho medieval, ó Parece um castelinho medieval, ó Parece um castelinho medieval, ó Subi por lá Subi por lá Subi por lá E tô descendo por aqui Vamos ver mais pra cá Aqui tem um símbolo ali Não sei o que é Que símbolo aqui é Descer E é grande, tá? Achei que era pequenininho Ainda o rapaz Falou que enterra A gente quer ainda Tudo limpinho Tudo organizado Tudo direitinho Bonitinho, tá? Tudo limpinho Tem um chão Mais varrido que O chão da minha casa O chão da minha casa Legal, tá? Esse portão vai pra onde? O curioso É em latim, né? Requi Como é? Requi Não é? Requi Não é? Requi De nada Que estou de pedra É É É a capela de velório Aquela casa azul Que eu vi Que lá Capela de velório Bonito, né? Um azul bonito É Legal Pra quem não conhecia Eu também não conhecia Tenho certeza Que tem muita gente Que não conhecia Que não sabia Que aqui tinha cemitério Então tá vendo aí Vamos gravar as plantas Que de novo Que maneiro aqui Olha os pinheiros Sei lá que é isso Olha lá Top demais, né? É isso aí, galera Se gostou Compartilha Se inscreva no meu canal Aperte o sininho Entendeu? Pra mostrar que Que vocês estão gostando Do meu Do meus vídeos E se não gostar Também aperta deslike Nessa porra E foda-se pra lá O importante é tocar Raul E a vida continua Deixa eu ver O que tá escrito ali Túmulos Gavetas E ossários Consenções De uso perpétuo Informação Uma ave maneira Tão caindo Tipo uns fichos Olha A cemitério é grande Vale em cima lá Olha É isso aí, galera Grande abraço Se inscreva no meu canal Esse passarinho é top demais Já passou voado Não dá pra ver Parece um corvo É isso aí É isso aí A igreja católica No Morro da Glória Pra quem não conhecia Porque todo mundo conhece, né? Mas a gente nunca tem tempo Às vezes Pra parar em algum lugar Pra gente pesquisar Sobre aquilo O Juiz de Fora Tem muita coisa Legal Mas a gente não tem tempo Às vezes Não preocupa De pesquisar aquilo Entendeu? É... Mas é aí, galera É um pouquinho De cada lugar De Juiz de Fora Se gostou Compartilha Deixe seu like E se inscreva No meu canal O Morro da Avenida Zandrada Um abraço É isso aí, galera Deixe seu like E compartilhe meus vídeos aí E se inscreva no meu canal Um abraço É isso aí É isso aí